Quando você tem dois treinos no dia, duas sessões, você precisa ter uma correta quantidade e principalmente qualidade nutricional para acelerar o processo de recuperação. Então você faz a musculação, você teve ali uma utilização do glicogênio, no caso as suas reservas de energia dentro do músculo e também no fígado. Você teve uma quebra de musculatura com o treinamento, você tem algumas horas para poder iniciar a reposição desses nutrientes para o seu corpo para você conseguir ter uma boa performance lá na sua corrida. Então provavelmente o que está acontecendo é que você não tem nesse meio campo aí os nutrientes necessários para você conseguir ter pelo menos o início de uma boa recuperação para conseguir ter uma boa performance nesse segundo treino. Então é melhorar esse meio campo, é ter realmente a noção do que comer, das quantidades que você deve comer entre a musculação e a corrida.